Música Hello galeras, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês muito legal, que eu espero que vocês gostem que é como ser estiloso gastando pouco, tá? A maioria das peças são da Iones e não que eu seja a pessoa mais estilosa desse mundo mas peguem as dicas aí que vai ter vários takes, mostrando alguns looks com umas peças bem diferentonas e é isso, acompanhem aí Música 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 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, todas as peças, né, da Iones, vai estar com o link aqui na descrição pra vocês já se encaminharem pra lá e são muito em conta, juro, esse é o intuito desse vídeo, né, e espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam no canal aqui embaixo sigam minhas redes também que estão aqui embaixo, beijão e até o próximo vídeo, tchau! Música